Romanos, pelo passado era nós que abriam a vida, hoje é nós que abramos a nossa vida. Mas eu ainda estou no passado, e o passado vem no futuro, e o futuro é quando nós chegamos na glória. Lá não tem palavra de português, mas não tem a palavra de Jesus, o Filho de Deus. Romanos, capítulo 6. Aleluia, eu sei que todos estão alegres, estão contentes, estão com saúde. Sim, alguém tem aí uma dor de cabeça, uma dor de uma perna, ou numa coxa, ou num ombro, mas não é nada. Isso aí é a vida do homem e da mulher. E nós vamos ver então com atenção a esta palavra, as crianças, e isso agora presta atenção na palavra de Deus, Deus, que diz assim, Que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que a graça seja abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, e como viviremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo? Fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Na morte, para que como Cristo ressuscitou, dos mortos, pela graça do Pai. Assim também nós, andamos em novidade de vida. Que coisa boa, né? Andar em novidade, na vida de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Nós temos pedido de oração, e oramos ao Senhor, para que Ele venha abençoar, e curar, todas as enfermidades. Todas, quer dizer, aquelas que nós temos. Porque nós temos muitas enfermidades. Se eu fosse mostrar hoje, todas as minhas enfermidades, eram muitas. Mas graças a Deus. Ontem, conversando com a igreja, eu estou esperando o caixão. Vocês estão esperando Jesus. Eu estou esperando o caixão. vocês estão rindo? Estão com medo de morrer? Hã? Se estão com medo de morrer, vai morrer mais cedo. É? Eu tinha 45 anos de idade, eu disse Jesus. Eu estou com 15 anos de fé. Mas, a hora que tu quiser me levar, eu estou pronto. E eu estou com 76. Glória a Deus. É? Tremendo um pouquinho, mas, ainda ontem, preguei a palavra de Deus, numa congregação, que sempre é de Deus. Estou sendo convidado, para pregar no ar livre. Glória. É? É o que eu fazia no passado. Os crentes velhos me conheciam. Já de União, tinha semana de fazer quatro cultos no ar livre. E é isso que nós precisamos. Estamos com a igreja cheia. Mas queremos fazer o outro do lado. E eu posso ajudar. Glória. Glória. Amém. Forte. Fui convidado para ir lá fazer, botar piso lá na praia. Eu vou. Se eu ser convidado para nós aumentar a igreja para o lado, nós aumentemos mesmo. É? O caixão não veio ainda? É verdade. Glória. Nosso querido Deus e Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, está aqui em minhas mãos, esse pedido de oração, para repreender toda a enfermidade moderna entre o povo. Por isso, Pai, abençoa para a tua glória, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.